O gato-nave.com.br orgulhosamente apresenta o gato persa Há muito tempo atrás, no século XVII, um viajante italiano chamado Pietro della Valle estava de passagem pela Pérsia, que é o atual Irã, e ficou bastante admirado com os gatos que andavam pelas ruas do local pois eles eram diferentes, eles tinham uma pelagem macia e bastante brilhante O italiano Pietro gostou tanto dos gatos que levou alguns para a terra da macarronada e, assim que eles chegaram, os gatos já começaram a ganhar a simpatia das pessoas A atual e conhecida raça de gatos persas surgiu apenas dois séculos depois quando o gato persa foi levado da Itália para a Inglaterra, onde tiveram cruzamentos com gatos da raça Angorá Além desses cruzamentos entre o gato persa e o gato Angorá, foram feitos trabalhos de melhoramento genético da espécie com a intenção de aumentar a variedade de cores e padrões de pelagem Atualmente, existem mais de 100 diferentes combinações de cores em gatos persas variando desde o gato persa totalmente branco até o gato persa malhado O gato persa é bastante famoso hoje em dia e é uma das raças de gatos mais procuradas ao redor do mundo Muitas pessoas que moram em apartamentos, por exemplo, escolhem um gato persa como mascote pois o miaro do gato persa é baixo e pouco comum Os gatos persas geralmente são carinhosos e isso com certeza é um fator importante na escolha de seu pequeno amigo felino Além disso, o gato persa pode se apegar rapidamente aos seus donos As principais características de um gato persa são A sua pelagem comprida e sedosa, sua cabeça com formato arredondado, suas orelhas pequenas e arredondadas com pelos abundantes As cores marcantes dos seus grandes olhos e suas patas que são curtas e bastante musculosos O padrão do gato persa é o focinho achatado, o chamado de flat face Mas também existem gatos persas que possuem focinhos mais alongados São chamados de doll face Algumas pessoas perguntam Será que dá trabalho manter os pelos de um gato persa com aparência bonita e bem cuidada? Sim, é claro que dá trabalho Pois o comprimento dos pelos faz com que diversos nós se formem E isso aumenta muito o tempo que você gasta escovando e cuidando dos pelos de um gato Desde o início da criação dessa raça, a popularidade do gato persa continua aumentando E você provavelmente já ouviu falar nos mais famosos O mais famoso de todos é um gatinho fofo que adora aprontar, dormir e comer Chamado pelo memorável nome Garfield Também já deve ter ouvido falar de Snowbell, de todos os filmes de Stuart Little Assim como de Mr. Tinkles, dos filmes como Cães e Gatos 1 e 2 Espero que você tenha gostado Curta a GatoNave no Facebook Compartilhe, claro, tudo o que você gostar Se inscreva em nosso canal Obrigado, até a próxima, um grande abraço